Oi pessoal, eu me chamo Camila, sou consagrada da Comunidade Xalom, como Comunidade de Aliança e vivo em Petrolina, Pernambuco. E hoje eu quero refletir um pouco com vocês sobre a temática do feminismo e feminilidade. Nós estamos vivendo esse tempo de isolamento social e muitas mulheres têm vivido a experiência de retornarem aos seus lares, de talvez estarem presentes como nunca estiveram antes. E essa temática da feminilidade então vem à tona, embora ela sempre esteja presente na nossa vida, né? Porque na realidade ela diz respeito à nossa identidade. Então por isso ela é uma constante na nossa vida, na nossa história. E eu queria começar exatamente deste ponto, né? Do ser mulher como elemento constitutivo da nossa identidade, como elemento essencial para nós. E o movimento feminista, feminista, por outro lado, ele tenta desconstruir essa convicção. Ele tenta desvirtuar o feminino. Na verdade, criando um revanchismo entre o homem e a mulher. Ele vai, o movimento feminista vai fomentando um desejo na mulher de competir, um desejo de se colocar numa postura constantemente revanchista, de afronta. Então a mulher que vive nesse contexto, ela vai se sentindo cada vez mais uma mulher inadaptada. É uma mulher que se olha no espelho e ela não se reconhece ali. Porque existem inclinações nela, inclinações eminentemente femininas. E ao mesmo tempo ela é exigida dela que os comportamentos exteriores externem algo que não diz respeito à sua essência. Ela precisa externar comportamentos, posições, convicções, formas de ser no mundo masculinas, quando o seu interior demanda outra coisa. Então nós vamos vendo essa fragmentação interior e esse verdadeiro desencontro. Pessoas desencontradas de si, mulheres desencontradas de si. Por outro lado, quando a gente olha para a história mesmo da humanidade, né? Por exemplo, o Talmud, que é uma coletânea uma coletânea judaica, né? De ensinamentos rabínicos. E lá no Talmud, a mulher é denominada como a casa do homem. A mulher é a casa do homem. Isso fala tanto para nós nesse tempo que estamos mais em casa, né? Que nós temos reencontrado a hospitalidade do nosso lar. E a mulher que é chamada a ser casa do homem. A ser casa da humanidade. O que é que isso quer dizer, né? Hoje, mais que nunca, você tem que se reconciliar com o seu lar. O seu lar como esse lugar de descanso, ser esse lugar de segurança, esse lugar de acolhimento. E a mulher precisa ser esse lugar de acolhimento para a humanidade. Toda mulher, ela traz em seu coração esse apelo à maternidade. Seja a mulher chamada ao matrimônio, seja a mulher solteira em processo de discernimento do seu estado de vida, seja a mulher casada. Todas elas trazem em si esse apelo à maternidade, que nada mais é que um apelo ao acolhimento, né? Então, como mulheres, nós precisamos nos reencontrar nesse papel. Isso é a essência da nossa feminilidade. Esse nosso papel de acolhimento, esse nosso papel de ser casa para os outros, né? E a gente olha e tudo se completa tão claramente. A gente olha para a biologia, por exemplo, a primeira casa que o homem encontra é o ventre de uma mulher. Isso fala muito. Quando a gente olha para a vida de Nossa Senhora, nós realmente reconhecemos Nossa Senhora como casa, né? Primeiro, Nossa Senhora como mãe de Deus, como lugar da habitação de Jesus Cristo. Nossa Senhora que é a Teotocos, a portadora de Deus, aquela que acolhe Deus em seu interior. Quando, por exemplo, a gente contempla outras passagens bíblicas, como quando Nossa Senhora quando se diz que Nossa Senhora guarda todas as coisas em seu coração. Nossa Senhora, este lugar de acolhimento da palavra de Deus, esse lugar de, esse receptáculo dos fatos que vão sendo ali refletidos e vão habitando no interior dela. Essa mulher que acolhe a vida. Nossa Senhora quando acolhe todos os filhos de Deus, né? Na cruz. Quando Jesus se volta para João e Maria e diz, mulher, eis aí teu filho, filho, eis aí tua mãe. E ali Nossa Senhora acolhe toda a humanidade, acolhe a multidão dos redimidos na cruz de Cristo. Nossa Senhora como aquela que acolhe a multidão dos redimidos. Ou mesmo Nossa Senhora, no Pentecostes, quando ali ela acolhe a igreja nascente, quando ela acolhe os discípulos e acolhe aquele povo e é alicerce para aquele povo e é sustento para eles. Esse é, em essência, o papel da mulher. Esse é, em essência, o cerne da feminilidade. E, por isso, eu quero fazer esse convite para que, neste tempo, você, mulher, possa ser essa casa dos que estão ao teu redor. Possa ser casa dos seus pais. Possa ser casa dos seus irmãos. Possa ser casa dos seus filhos. Possa ser casa daqueles que estão próximos a você. Seja esse lugar de acolhimento, seja esse receptáculo da vida, como Nossa Senhora. E, para concluir, eu quero colocar um trecho do documento do Conselho Vaticano II às Mulheres. E a frase que o Conselho dirige a nós, mulheres, é A mulher que é lugar de acolhida é capaz de reconciliar os homens com a vida. Reconciliar a humanidade, o gênero humano com a vida. Então, diante de tantos corações que sentem uma profunda falta de sentido, Tantos corações atribulados, tantos corações brigados com a vida. Que nós possamos ser essas mulheres que acolhem, essas mulheres que hospedam a esperança. E é o convite que eu te faço hoje. Te interpelo com o documento da igreja, Interpelar Todas as Mulheres. Talvez eu lança essa interpelação também a você hoje. Que neste tempo que nós vivemos de isolamento social, Seja você a casa primeira do seu lar. Que todos possam encontrar morada em seu coração. Shalom. Fiquem com Deus.